Você sabia que a rainha das noivas também tem louça? Pois é, quando a gente diz aqui no programa Toda semana que a rainha literalmente veste a nossa casa, a gente não mente Porque além da cama, mesa e banho, as melhores marcas A rainha também tem cortinas, tapetes, objetos de cozinha, tem cílios de cozinha e louças Gente, olhem que louças lindas, não é qualquer louça, não é? Olhem o que é essa louça aqui pra churrasco Agora, esse período do ano, nós aqui no Rio Grande do Sul A gente adora fazer um churrasco no domingo, não é? Em casa Ou então fazer um almoço pra receber a família E claro que a mesa tem que estar impecável E aqui na rainha a gente encontra desde a toalha de mesa, guardanapos de boca Até essas louças incríveis Essa aqui, ó, já ganhou meu coração Porque eu achei ela linda de morrer Tem outros modelos que a gente não está mostrando Mas tem também aquelas louças temáticas Quando tem Natal, Páscoa Olhem essa aqui das borboletas, que delicada E também pra comida japonesa Pra quem gosta de comida japonesa Pra quem gosta de um sushi E além disso, a Rainha das Noivas tem os bols Que a gente pega pra acompanhar Esses portas, petiscos Olhem que amor, gente Enfim, tem tudo pra gente deixar a nossa casa assim Impecável A Rainha das Noivas fica na 24 de outubro Esquina com a Quintino Bocaiuva É uma loja conceito Onde tem essa variedade enorme de produtos Pra gente deixar a casa bem equipada E o melhor, gente A Rainha das Noivas mantém Aquela tradição que sempre teve De marcas maravilhosas E preços incríveis Então dá uma chegadinha aqui Porque as gurias auxiliam vocês Aqui o atendimento É super carinhoso e atencioso E as gurias também ajudam você A montar a sua cama A fazer aquela cama dos sonhos Então tem que vir aqui Na Rainha das Noivas Pra deixar a casa linda e super aconchegante